Por mulheres em relação a questão de raça, de gênero, e agora a gente vai, eu vou voltar com você aí, Fernanda, porque parece que já temos o início dos trabalhos agora à tarde, então a gente fica aqui posicionado para qualquer outra informação, entramos ao vivo. Vai com você. Obrigada, Heitor. É isso mesmo, aqui no plenário da Assembleia, acaba de ter início a reunião ordinária desta quarta-feira. A reunião foi aberta pelo deputado doutor Jean Freire e, neste momento, o deputado Betão lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. O deputado André Quintão, segundo o secretário Adoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião com a apreciação da matéria constante na pauta. Anunciada a votação em turno único do projeto de resolução número 167-2022, o presidente informa ao plenário que, nos termos do inciso 4 do artigo 3º da deliberação número 2781-2022, designou o relator da matéria, o deputado André Quintão, o qual emite o seu parecer. A seguir, é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de resolução número 167-2022. Na sequência, a presidência designa o relator do parecer de redação final do projeto de resolução número 167-2022, o deputado André Quintão, o qual emite o seu parecer. Ato contínuo é o parecer de redação final do projeto de resolução número 167-2022, submetido à votação nominal e aprovado. E esse passo faz uso da palavra para a declaração de voto, deputado Bartô. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para o ordinário de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião, presidente. Muito obrigado, deputado Betão. Em discussão, a ato. No evento, quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber a proposição e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, deputada Ana Paula. Na sua ausência, com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado. Doutor Jean, um grande abraço. Senhor, a todos que seguem a Assembleia Legislativa. Eu quero, neste momento, doutor Jean, em primeiro lugar, eu gostaria que nós, eu quero propor, eu gostaria que a Assembleia permanecesse um minuto de silêncio pela guerra terrível que está acontecendo lá na Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia. E, pelo que nós estamos vendo, mortes de centenas de civis. E, hoje, eu vi pela televisão um bombardeio de uma maternidade. A morte de mulheres, de médicos. Então, eu gostaria de propor um minuto de silêncio. Em homenagem, posto, às vítimas da Ucrânia que estão morrendo, principalmente os civis. É regimental, um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Obrigado, doutor Jean, por atender a nossa proposta. Eu gostaria, doutor Jean, de trocar em dois assuntos hoje que eu acho muito pertinentes e são assuntos graves também que acontecem aqui na região do Morte de Minas. O primeiro assunto é com relação à greve que iniciou hoje pelo corpo docente, discente da Unimontes e, principalmente, pelos funcionários do hospital universitário que estiveram ontem em Belo Horizonte participando do movimento e, conversando com algumas dessas pessoas, aí em Belo Horizonte eu estava no meu gabinete recebendo algumas dessas pessoas, eu pude notar que, realmente, as reivindicações que estão sendo feitas pelos funcionários médicos, enfermeiros, funcionários que trabalham no hospital universitário, elas são absolutamente legítimas e pertinentes. Nós vamos, inclusive, levá-las à secretária de Educação, à secretária Júlia, Júlia Santana, porque a Unimontes pertence à Secretaria de Educação. Vamos discutir com a Júlia, provavelmente, estender essa discussão com a CEPLAG, com a Secretaria de Planejamento, com o secretário de Planejamento e com o governador Zema. Porque o hospital universitário é, sem dúvida alguma, um dos mais importantes hospitais que nós temos aqui em Montes Claros e que nós temos também no estado de Minas Gerais. É o único hospital que pertence ao estado de Minas Gerais, diretamente à estrutura do estado. Nós sabemos que temos a FEMIG, que é uma autarquia, nós sabemos que existem convênios, mas o hospital universitário, ele é o único hospital que pertence ao governo. É, sem dúvida alguma, um hospital que atende 100% SUS. ali não tem paciente particular, ali não tem convênio, ali não tem nenhum tipo de convênio com quem quer que seja, com o médium, com a polícia militar, não tem. É um hospital que atende 100% SUS. Um hospital que nós temos vários funcionários que estão com um contrato precário, porque não se faz o concurso público há vários anos. É o único órgão do estado que não teve a incorporação ao salário de R$ 190, que é uma ajuda de custo, é uma gratificação de R$ 190. Pelas informações, a FEMIG já teve a incorporação da gratificação, o Ipseng já teve a incorporação da gratificação, a FEMIG já teve a incorporação da gratificação. E os salários básicos dos funcionários, eles estão tão defasados que estão, em alguns casos, menores do que o salário mínimo. Então, são situações em que a gente tem que voltar às nossas vistas. Olha bem que dúvida que esse hospital nos transmite. Ele pertence a Unimontes, que pertence à Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, ela não tem recursos para passar para o hospital para o atendimento da população, atendimento de saúde da população. Pagam os professores, pagam os professores da Unimontes, que dão aula, professores de residência médica, dos estágios da Unimontes, dos estudantes da Unimontes. Mas não paga, não passa recurso para o custeio do dia a dia da saúde, que é o que mais impacta no hospital, em qualquer outro hospital. Quando você vai na saúde, conversar com o doutor Fábio Bacheretti, ele fala assim, ah, deputado, o hospital pertence à educação, embora ele tenha demonstrado muito boa vontade. Nós temos programas lá que são compactuados com o hospital universitário e que são pagos religiosamente. Agora mesmo, na pandemia, o Estado mandou algum recurso. Aliás, o hospital universitário é referência de Covid para todo o norte de Minas. Poucos dias atrás, teve uma paralisação dos profissionais da área de pediatria. A Santa Casa manteve apenas uma escala mínima para atender na pediatria aos convênios do SUS. Não deixamos de atender convênios, outro convênio da Unimed e vários outros convênios. E toda essa demanda foi para a porta do hospital universitário. Então, o hospital deu conta do recado. Então, é um hospital importantíssimo. É um hospital que nós temos que valorizar quem está ali trabalhando, com salários defasados, salários aviltantes, salários que tem... Se falar, ninguém acredita no pagamento dos médicos, de enfermeiros, de profissionais, de atendentes, de enfermagem, de fisioterapeutas. E aí vem os penduricalhos. Vem a gratificação disso, vem a gratificação daquilo, mas esses penduricalhos não incorporam no salário. Se um desses profissionais aposenta, ele aposenta com um salário básico, que não dá para poder viver com esse salário básico pago aos profissionais do hospital universitário. O nosso reitor da Unimonte, o professor Alvimar, ele sabe disso, ele sofre com essa situação, ele tem procurado manter diálogo com a Secretaria de Educação, com a CEPLAG, mostrando que precisa haver uma correção, precisa haver novos concursos para colocar novos funcionários, contratar novos funcionários efetivos do hospital universitário. Então, quero nesse ponto, aos professores, aos serventuários do hospital universitário, quero aqui demonstrar todo o meu apoio e me colocar à disposição, mais uma vez, para que nós possamos recorrer aos secretários de Estado, ao governador, pedindo o atendimento a essas justas reivindicações. Outro assunto que eu quero abordar foi que, nessa semana passada, nós estivemos fazendo visitas na região do Rio Pardo, estivemos em Salinas, estivemos em São João do Paraíso, estivemos em Taiobeiras, e na visita que fizemos a Salinas, nós encontramos com os vereadores, o vereador Tiago e o vereador Edson Rodrigues. São companheiros, amigos, e nós fomos ali conversar com ele, tentar ajudá-lo de uma maneira ou de outra. E, da reunião que tivemos na Câmara Municipal com o Tiago e com o Edson, nós fomos encontrar com o prefeito Quincas, que é do meu partido, o PDT. E o prefeito estava às margens do Rio Salinas, coordenando um programa de limpeza do Rio Salinas, de apoio a toda aquela região que foi inundada, a água transbordou do Rio Salinas e subiu quase dois metros, destruindo casas, destruindo móveis, destruindo o comércio local, na zona rural, destruindo lavouras. E o prefeito Quincas me falava assim, Carlos, olha, nós sofremos muito, como sofreu o Porteirinha, como sofreu o Rio Pardo. Os recursos foram prometidos e não chegou absolutamente nada. Os equipamentos que estavam limpando o Rio Salinas eram equipamentos da iniciativa privada, de pessoas que moram em Salinas, empreiteiros, que estavam ajudando nesse propósito de limpar o Rio Salinas. Então, quero fazer também um apelo ao governador Romeu Zema, para que ajude, mande ajude urgente às Salinas, mande ajude urgente à Porteirinha e ao Rio Pardo, para poder ajudar aquelas pessoas que perderam tudo. Lá em Porteirinha, eu conversava com uma senhora quando ela falou assim, Dr. Carlos, o Rio Mosquito subiu de uma vez, levou tudo, eu só consegui salvar a mim e ao meu filho. Perdi imóveis, perdi cama, perdi fogão, perdi televisão. E a ajuda que teve lá até agora em Porteirinha, nesse transbordamento do Rio Mosquito, foi a ajuda da iniciativa social, de entidades sociais como o CARF-AD, comandado pela nossa amiga Branquinha, que correu atrás de colchões, correu atrás de alimentos, cesta básica, está ganhando, pedindo donativos no comércio local, para poder ajudar essas pessoas. Então, eu quero aqui, por último, fazer esse apelo. Nós tivemos aqui a maior cheia das últimas décadas no Norte de Minas. Salinas pede socorro, Porteirinha pede socorro, Rio Pardo pede socorro, Mato Verde pede socorro, Pai Pedro pede socorro, Serranópolis pede socorro, ali perto, próximo à cidade de Porteirinha. E a ajuda tem que vir agora, não adianta esperar um ano. A Assembleia fez uma reversão de sobras de recursos ao governo do Estado, e eu fiquei sabendo que o presidente Agostinho, em boa hora, teve esse gesto magnânico de devolver recursos ao governo do Estado, mas com o propósito e com o compromisso de poder socorrer esses municípios que sofreram com as cheias, não só aqui no Norte de Minas, mas também municípios de todos os estados, de todas as regiões de Minas Gerais. É importante que o governador Romeu Zema possa trazer esse socorro. Ele foi solidário, sobrevoou os locais, desceu, mas agora tem que chegar ao socorro. Governador Romeu Zema, pelo amor de Deus, determine a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a CEDES, para que manda mais cestas básicas. Nós precisamos trazer as cestas básicas para as pessoas que não têm o que comer. Nós precisamos doar, fazer a doação de eletrodomésticos para as pessoas que perderam fogão, perderam geladeira, perderam tudo. Isso aí é o mínimo que nós podemos fazer. Eu sei que Minas está passando por dificuldade, mas sei também que esse socorro tem que chegar, deve chegar. Eu sei que o senhor não vai deixar esse polvo na mão, mas o socorro tem que vir agora, socorro o prefeito Quincas, lá de Salinas, socorro o povo de Porterinha, que precisa desse apoio, socorro a população de Rio Pardo de Minas e de várias outras cidades. Peça a defesa civil para poder atuar com mais força aqui na região, trazendo mais cestas básicas, trazendo esse apoio que nós precisamos. A Emater, para ir na zona rural, fazer um balanço do que foi perdido pelas enchentes, pelas cheias, trazer comida, trazer feijão para plantar, trazer o milho para plantar, trazer o arroz para plantar, porque nós precisamos desse socorro é agora. Então, fica aí esses três fatos que me choca o coração, que está acontecendo na guerra da Ucrânia, que está sensibilizando todo mundo, o socorro, o apoio aos funcionários da Unimontes, principalmente do Hospital Universitário, e o apoio às vítimas das enchentes do Norte de Minas, principalmente Salinas, Porterinha e Rio Pardo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada. 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 Deputada Ana Paula está com problemas técnicos, já já resolvendo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados, colegas deputadas. Uma alegria poder estar aqui hoje na semana em que a gente demarca o Dia Internacional das Mulheres para compartilhar um pouco com os senhores, com as senhoras e também com toda a nossa população mineira dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui na Assembleia numa parceria da Casa Legislativa com a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Nós estamos realizando, inclusive, nesse momento, um painel de debates do Círculo de Debates Sempre Vivas, que é uma organização feita a muitas mãos, mãos de mulheres que compõem instituições, outros poderes, sociedade civil, que representam diversas mulheres e mulheres das mais várias regiões do nosso Estado de Minas Gerais. O Sempre Vivas 2022, ele traz a seguinte pergunta, justiça e direitos, por que é tão difícil para as mulheres alcançá-los? Essa é a grande pergunta que o Sempre Vivas 2022 traz para a discussão, destacando que em ano eleitoral e quando nós celebramos 90 anos do voto feminino no Brasil, a atuação política tem um destaque como um importante caminho para a conquista e a efetivação dos direitos e para que todas, todas as mulheres possam, de fato, ser respeitadas na sociedade. Mulheres e política por representatividade, justiça e respeito. Esse é o slogan que o evento, neste ano de 2022, recebeu, realizado todos os anos pela Assembleia, em parceria com coletivos, iniciativos, entidades sociais e órgãos ligados à pauta feminina para demarcar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março e dar visibilidade às lutas das mulheres. Iniciamos ontem, no Dia Internacional das Mulheres, o ciclo de debate. Durante a preparação para o Sempre Vivas, nós tivemos nove reuniões preparatórias, foram seis meses de uma construção coletiva, valorizar o protagonismo das mulheres, a luta diária por direitos, respeito e dignidade. Participaram dessa construção mais de 50 instituições, entidades, órgãos, movimentos sociais que se envolveram em uma organização virtual que permitiu ouvir, inclusive, as mulheres do interior do nosso estado, de regiões, das regiões mais longínquas que nós temos. Diversos temas foram apresentados para o debate, e eu quero destacar alguns aqui. Empregabilidade, representatividade feminina na política, mais espaços, ocupação de mais espaços de decisão nas empresas, nas instituições, temas levantados como saúde mental e emocional das mulheres, a necessidade de aperfeiçoamento dos equipamentos e das estruturas do poder público que atendem as mulheres. Esses temas foram todos levantados nessas reuniões preparatórias. Também destaco aqui o tema política de atenção às mulheres nas comunidades rurais, combate ao machismo estrutural, atendimento à saúde e outros. Como foram muitos temas apresentados, nós fizemos um compromisso pela Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher de, ao longo do ano, trabalhar com a especificidade desses assuntos dentro das audiências e dos trabalhos da comissão. Eu queria destacar que o evento, ele está acontecendo, inclusive a terceira mesa está acontecendo agora, com uma riqueza de mulheres comprometidas com a causa feminina, estudiosas, doutoras, professoras, pessoas ligadas aos movimentos sociais, ligadas a diversas instituições, tem sido realmente bastante proveitoso. Um extrato do que já foi discutido e que eu queria também compartilhar com todos vocês é a questão da participação da mulher na política. Tem sido bastante destacado o quão necessário e importante aumentarmos a participação das mulheres nos espaços de decisão política. Hoje nós mulheres somos 52% da população brasileira, no entanto, ocupamos 12% das cadeiras, os assentos no Senado, 15% na Câmara Federal e 12% na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Dar voz e vez à diversidade das mulheres de Minas. Um ditado bem conhecido, ele diz o seguinte, quem não é visto não é lembrado. As mulheres, elas são protagonistas entre a força de trabalho, nas periferias, nas comunidades rurais, na ciência, e elas precisam estar representadas e também serem ouvidas nas suas especificidades e na sua coletividade. precisamos garantir que as mulheres tenham liberdade, que elas tenham o direito de serem respeitadas na sua essência. As leis, elas estão aqui, né? Votamos, inclusive, nesse plenário, várias leis que estão, vários projetos de leis que hoje são leis aqui no Estado e que estão a serviço de políticas públicas voltadas para as mulheres, a serviço de garantir mais segurança, mais atendimento. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela é um grande exemplo. Ela é reconhecida como a terceira melhor lei nessa temática do mundo, né? Porém, nós ainda continuamos tendo, em média, 400 denúncias de violência doméstica por mês aqui no nosso Estado e continuamos com uma média de 13 feminicídios por mês em Minas Gerais. Então, nós precisamos de uma força, tarefa, para mudar a cultura e para poder, de fato, junto com as leis, trabalhar uma sociedade que seja, de fato, igualitária. Aqui na Assembleia, nós já tivemos vários avanços nessa legislatura. Eu queria destacar aqui a licença maternidade para as deputadas, a criação recente da Procuradoria da Mulher, a bancada feminina, mas ainda falta, por exemplo, a discussão da PEC, que assegura a vaga da mesa diretora. A PEC, que tem o número de PEC 14 de 2019, que, inclusive, tem parecer favorável na comissão especial. Então, nós precisamos discutir, sim, a presença de mulheres na mesa diretora da Assembleia. Tem um dado interessante aqui, presidente, que nessa legislatura, até o momento, foram protocolados 112 projetos de lei com a temática da mulher. Na legislatura de 10 anos atrás, nós tivemos 72 projetos, ou seja, tivemos um crescimento, um aumento de 55%. Se a gente for avaliar legislaturas anteriores, por exemplo, a legislatura de 2007, nós tínhamos 34 projetos. Triplicamos o número de projetos nessa legislatura. A eleição de mais mulheres, ela e a evolução dos debates por mais representatividade se convertem, na prática, em mais propostas e mais políticas públicas voltadas para esse público, e que tem um impacto para toda a sociedade. As políticas públicas, elas estão mais próximas da sociedade do que as pessoas imaginam. Tem uma pesquisa da FIEM, que eu quero também compartilhar aqui, uma pesquisa que a FIEM fez, ela chama Impactos Econômicos da Violência contra a Mulher, e ela mostra que até 2 milhões de empregos no país poderiam ter sido criados se não fosse a violência doméstica. Poderiam ter sido poupados mais de 214 bilhões do PIB brasileiro em 10 anos. A violência doméstica, além de trazer todo o sofrimento pessoal, familiar, perdas econômicas, ela também afasta as mulheres e dificulta a participação delas no mercado de trabalho. Em média, as mulheres vítimas de violência faltam ao trabalho cerca de 18 dias por ano. Então, precisamos de políticas públicas, sim, voltadas para o enfrentamento e para a superação de toda e qualquer forma de violência contra as mulheres. Eu queria destacar que não só a importância das políticas públicas de enfrentamento à violência, de combate, mas principalmente políticas na área da educação que podem fortalecer, inclusive, essa mudança cultural. E eu queria destacar aqui um projeto de lei de minha autoria que já está pronto para apreciação do plenário e faço aqui um apelo para que o mais breve possível a gente possa votar esse projeto que inclui a discussão da Lei Maria da Penha nas escolas para que possamos, de fato, conscientizar as nossas adolescentes, os nossos jovens sobre as questões de violência e, com isso, auxiliá-los para que elas possam ter uma vida segura e com dignidade. E tem um outro dado que nós vamos, inclusive, fazer uma audiência pública aqui na... Não havendo outros oradores inscritos... Deputada, houve uma falha aí no seu áudio. Deputada, houve uma falha aí no seu áudio. Deputada, houve uma falha aí no seu áudio. Agora são duas horas e trinta e nove minutos. Você está acompanhando a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira. Estamos na fase dos oradores. Quem está com a palavra neste momento é a deputada Ana Paula Siqueira. Algum problema técnico está impedindo a fala dela neste momento, mas os técnicos aqui da reunião já estão olhando e apurando o que seria essa falha técnica. E vamos aguardar, então, se a deputada consegue a continuidade da fala dela. Presidente, estamos ouvindo, deputada Ana Paula Siqueira, e a deputada pode continuar. Presidente... Estamos ouvindo. Presidente... Estamos ouvindo, deputada. Presidente... Será que ele me ouve? Presidente... Estamos ouvindo... Ah, sim. Parece que houve um probleminha técnico aqui. Eu não consigo avaliar aqui até onde... O seu tempo será preservado. Sim. Mas eu tinha falado agora há pouco de mais um avanço que nós tivemos aqui na nossa legislatura, que foi a Lei 23.680, que cria o Banco de Empregos para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica aqui no Estado, que foi um projeto de lei apresentado por mim, discutido, debatido pelos colegas e colegas deputadas, e que hoje a política pública no Estado e agora a nossa responsabilidade, a nossa tarefa é fiscalizar para que ele, de fato, atenda às nossas mulheres. Além dessas leis, eu acredito, e diante dos debates que foram feitos todos durante esses dois painéis do Sempre Vivas, fica bem claro a importância da mudança de comportamento, da fiscalização das políticas públicas e da inclusão efetiva do orçamento para as políticas públicas voltadas para as mulheres. Não é data para ser comemorada, festejada, mas sim é data e momento de fazermos compromissos. Juntas nós vamos nos fortalecer e podemos trabalhar no fortalecimento do potencial individual que cada uma das mulheres tem nos diversos espaços de trabalho que elas estão. O combate ao machismo que naturaliza a violência faz com que as mulheres recebam 34% menos que os homens desempenhando as mesmas funções. Isso ainda é um problema sério que nós precisamos conversar e que nós precisamos alterar. Se as diversas formas ainda são naturalizadas, nós esperamos mudar esse comportamento a partir da educação. Infelizmente, muitas mulheres não sabem que estão sendo vítimas de violência, porque a sociedade durante toda a história tentou nos calar e nos colocar numa situação, numa posição de coadjuvante e submistas. Esse foi o grande debate realizado hoje pela manhã aqui na Assembleia. precisamos também incluir os homens nos nossos debates, principalmente nos debates que dizem respeito à questão da violência e também da busca por igualdade de gênero. Os homens são os que, de fato, agridem as mulheres, não são as mulheres, então seria também bastante injusto discutir apenas com as mulheres as questões de violência. é muito cruel e injusto. Os homens, eles não podem reproduzir mais os comportamentos que seus pais, seus avós, que leram aí em livros ou veem em filmes antigos. E, para deixar isso muito evidente, eu fico pensando como que deve ter sido a repercussão nos grupos de amigos do deputado estadual de São Paulo quando ele solta aquela mensagem completamente desrespeitosa, covarde, canalha, em relação às mulheres da Ucrânia, que são fáceis porque são pobres. Eu posso afirmar que muitos colegas daquele deputado devem ter rido porque é assim que é o comportamento masculino. Então, presidente, finalizando, queria só ler de forma célere aqui uma nota de repúdio que foi escrita hoje pela manhã no segundo painel do Sempre Vivas. Nós, da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, redigimos uma nota de repúdio ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pela sua constrangedora, machista e inaceitável fala realizada no Dia Internacional da Mulher durante um seminário no Conselho Nacional do Ministério Público, no bojo de um discurso retógrada no qual exaltou as mulheres pela liberdade que têm por escolherem a cor das unhas e dos sapatos. A nossa manifestação está sendo encaminhada ao Ministério Público Federal em Brasília. Muito obrigada, presidente. Ficamos aqui com a mensagem do nosso programa Sempre Vivas. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A Comissão de Saúde comunica a apreciação conclusiva da matéria na reunião extraordinária de 8 de 3 de 2022, cientes públicos. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 10 às 14 horas, com a hora do dia ser publicada. levante.